Se tem muitos problemas eu sei, não tenho medo no coração Congelado vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva, talvez deseja mais uma cicatriz Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui, só falta ainda me assustar Se tem muitos problemas eu sei, não tenho medo no coração Congelado vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva, talvez deseja mais uma cicatriz Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui, só falta ainda me assustar Música 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 Legenda Adriana Zanotto